Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Bom, hoje eu quero falar de quem entende de charuto. Certamente vocês já pensaram nisso, né? Quem entende, o que é entender de charuto. Será que quem entende de charuto é aquela pessoa que conhece tudo sobre charutos, conhece todas as marcas, conhece os rappers, aquele determinado blend foi feito em tais bitolas, aquela band que está ali representa que foi fabricado por um evento especial ou não, sabe, quem produziu, em qual fábrica, ou é aquela pessoa que reconhece todas as bands falsas só de olhar para um charuto. Será que isso faz a pessoa entender bem de charuto? Ou então, será que quem sabe bastante sobre charuto é quem identifica sabores mirabolantes e faz verdadeiros poemas sobre os sabores e os aromas que está percebendo? Também pode ser aquela pessoa que analisa o que está fumando, que procura entender o que está acontecendo no seu palato e no seu olfato e cruzar essas informações e tentar comparar com outros charutos. Será que é de fato essa pessoa? Então, quem sabe ainda é aquela pessoa que junta todas essas informações que eu falei aqui agora e tenta retê-las de alguma forma, comparar, cruzar todos esses dados. Então, a gente tem uma grande possibilidade aí de responder essa pergunta, quem entende de charutos. E isso é o que eu vou me propor nesse vídeo de hoje, é tentar caminhar aí por todas essas possibilidades de... todas as possibilidades que nós temos para entender de charutos, e perceber quem entende de charutos ou não, para beber nas boas fontes de informação. Eu acho que para começar, o melhor caminho que a gente pode seguir é começar mesmo bem do começo. É bem óbvio, né? Mas esse começo que eu quero dizer é essa informação básica, a informação fundamental, elemental. E para acessar esse tipo de informação, a gente tem algumas instituições que disponibilizam esse tipo de informação. A mais renomada, a mais conceituada, e com todas as razões do mundo, é a Academia de Habanos, né? Habanos Academy. Ela é óbvio baseada em Cuba e ela é que teve a primazia, né? Foi a primeira instituição ali a se envolver com charutos por questões óbvias, né? Charutos ali é o berço do charuto mundial, onde se produzem os charutos mais consagrados no mundo. Essa Academia dos Habanos, ela tem um propósito muito definido. No próprio website dela, vocês podem ir lá e ver, eu fiz uma pequena tradução aqui do qual que é a missão que ela mesmo se dá, que é o seguinte, que essa instituição tem o intuito de disseminar um conhecimento abrangente e uniforme sobre os charutos cubanos. Treinar promotores na divulgação da cultura e dos produtos relacionados aos habanos, né? Para consolidar a presença dos mesmos entre a comunidade dos entusiastas dos melhores charutos do mundo. É bem... Ela trata dos dois pontos fundamentais, né? Que é promover os produtos, a cultura e o estilo dos charutos abanos e divulgar o conhecimento, toda a informação, toda a... Conhecimento, acho que é a melhor palavra mesmo, que está por trás de tão belos e tão apreciados charutos, que são os charutos que ela promove, são os charutos cubanos, né? Essa academia, ela forma profissionais com esse intuito todo em três níveis diferentes, acho que é um junior, senior e master e ela é definitivamente a mais apta a fazer isso, né? Pela primazia que eles sempre tiveram, pela credibilidade que a instituição habanos tem e a solidez de informação, de experiência, de conhecimento e de história que os charutos cubanos e, consequentemente, a academia de habanos têm em relação ao mercado e a todos os profissionais que ela forma. Agora, ela não é a única, ela está também acompanhada de outras instituições educacionais, vamos chamar assim, mais flexíveis, mais acessíveis, tá? Eu vou falar de duas que têm uma presença aqui nos Estados Unidos significativa. Uma delas é uma bem flexível, bem acessível, que ela, vamos chamar de forma, né? Ela diploma ou ela informa as pessoas num curtíssimo período de tempo. Então, eu imagino que seja uma informação bem concisa, né? Bem resumida e bem intensa também. E a pessoa, depois de algumas horas ali de curso, ela é... que eu não sei exatamente como se divide, quantidade de dias e tudo, mas eu sei que é bem conciso. A pessoa está apta a promover essa instituição, a representar essa instituição e essa pessoa tem um nível ali de conhecimento que é reconhecido por essa instituição como uma pessoa formada ali dentro dos critérios da instituição. Tem uma outra também que leva no seu nome o título, né? Usa o termo universidade e ela rege aí sobre conhecimento, sobre todo o processo do tabaco, desde a plantação até a confecção dos charutos e o envelhecimento dos mesmos. Então, você vai online, você se inscreve, você download os cursos, estuda, faz provas, tem que atingir um determinado grau de acerto nas suas provas e você é também diplomado como nas outras instituições. Acho que existem algumas aulas online, tipo uns vídeos online que você pode recorrer e tudo mais, tem grupos e tudo, mas são, no final das contas, como nas outras duas, você é formado naquela, dentro daquela instituição e você pode trabalhar, te dar aí um valor profissional, te dar um... mal comparando, te dar aí uma formação técnica, alguma coisa do gênero, uma comparação bem precária que eu estou fazendo aqui, mas só para dar uma ideia mesmo de como que essas diplomações, essas capacitações são dadas para quem ingressa em alguma dessas instituições. Então, você representa a instituição, você abre mercado de trabalho, se você quer trabalhar com isso, e principalmente você representa essas instituições. e aí entra meio que um lado ali da irmandade, daquela coisa de você trazer novos membros e todo esse baseio numa coisa que eu não acho muito legal, que é aquela coisa de estar defendendo pontos de vista. Elas acabam determinando ou indicando que há o certo e o errado. e isso a mim incomoda um pouco. Eu não acho bacana ter esse tipo de... impor esse tipo de solução para quem você está conversando sobre o charuto. É legal a gente falar o seguinte, que o conhecimento é um conhecimento de fato, as informações são informações que a gente pode chamar de informações sólidas, consolidadas, aceitas. ninguém ali está inventando nada e tentando nada. Não é por aí que eu estou criticando essas instituições. Eu estou apenas dizendo que elas defendem de uma forma meio corporativista essas opiniões que elas têm ali dentro dos seus currículos, que às vezes podem ser até inchados com algumas informações que não são muito atuais e tudo mais. Mas eu acho que a grande consequência disso é que quem se aproxima dessas instituições, quem busca ali, vai beber naquela fonte, pode ter uma sua... a sua... a opção pessoal ou a sua... as suas particularidades tolhidas por essa imposição que a instituição tem sobre quem aprende dentro dela. E um grande risco é que esses togados aí dessas instituições que ficam um pouco pedante, alguma coisa assim, a... a... que acaba limitando um pouco é a possibilidade dessas pessoas, principalmente das instituições, de verem o novo, de ver o que está acontecendo agora de novidade. E o que eu acho mais sério ainda é de perceber o que virá. Porque hoje a gente consegue perceber o que está acontecendo e imaginar o que acontecerá no futuro como consequência dessas mudanças atuais. e essa turma das instituições muito formais e também muito voltadas ali, muito fechadas dentro de si para cultivar cada vez mais aquelas ideias que são quase que dogmas dentro delas, elas esquecem isso. Elas não... 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 elas esquecem de ampliar, elas esquecem de receber o novo ou de verificar o que que virá adiante. Então, mas eu volto a ressaltar o conhecimento ali dentro, a informação que tem ali normalmente são informações sólidas, informações mais do que válidas se você está procurando aprofundar um pouco mais no seu conhecimento e entender de fato e mais profundamente o que que é o tabaco e o que que são os charutos. Uma outra fonte onde a gente pode buscar informação sobre charutos e a aumentar as nossas chances de entender melhor os charutos, fora também dos mundos dos togados que ficam ali meio que pregando muito as suas próprias ideias, é o famoso influencer. Eu acho essa palavra horrorosa, um influenciador. Aqui nos Estados Unidos tem usado também o digital influencer e é um cenário riquíssimo de quantidade, de qualidade e de diferentes categorias. Antes de falar sobre eles, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu já disse isso em alguns vídeos, mas ninguém tem obrigação de ter assistido todos os vídeos e eu acho que eu tenho obrigação de sempre que esse assunto vier à tona deixar bem claro para vocês a minha proposição. eu não assisto a canais brasileiros, eu não sigo blogs, websites do cenário brasileiro. Eu vivo aqui a minha rotina, eu vivo aqui a minha realidade que é nos Estados Unidos e eu consumo as informações que são veiculadas por aqui. Então, qualquer comentário, qualquer analogia que alguns de vocês possam fazer entre o que eu vou dizer e o que existe aí no cenário brasileiro é mera coincidência. Eu não estou me dirigindo, não estou relatando nada que porventura aconteça aí no cenário do charuto brasileiro. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, existem aqui no YouTube uma enormidade de canais, eu não tenho ideia de quanto. diferentes formatos, diferentes apresentações, diferentes qualidades e diferentes empenhos na realização. Existem também uma infinidade gigantesca de blogs, de websites onde charutos são avaliados, onde informações são disponibilizadas para as pessoas a respeito que é chamado de one-on-one em cigarro, que é o passo-a-passo, as informações, o beabá do charuto. E isso vem tanto desses sites de avaliação de charutos quanto de lojas e daquelas instituições que eu me referi na sessão passada do vídeo. Existem aí, ora eu vou falar de website, ora eu vou falar de blog, ora eu vou falar de canais no YouTube. Então, eu quero começar primeiro pelos independentes. Esses independentes são pessoas que estão, que compartilham informação de forma totalmente independente. Eles têm uma presença muito maior no YouTube porque é mais fácil. No YouTube é uma plataforma grátis que basta você ter um telefone e você grava seu vídeo, coloca no ar e está resolvido de fato o problema. Qualidade da informação, a beleza, a apresentação são outros 500. Mas o que importa é essa presença mais fácil dos independentes no YouTube. eles vêm em uma quantidade menor porque ninguém é tão filantropo assim que vai despender muito tempo e tudo mais sem patrocínio e sem nenhum tipo de apoio. Mas existem bastante, não bastante, existe uma quantidade significativa aqui de pessoas que às vezes fazem dentro do carro. Sentam dentro do carro porque está frio, porque não fumam dentro de casa, ligam o telefone e falam sobre aquele charuto que eles estão fumando. Super simples, super descompromissado, com uma franqueza total, super autoral e é quase inocente. A informação passada é aquela informação super, super fidedigna. Você pode, a gente tem a impressão, e eu acredito que sim, que a pessoa que está falando ali está falando exatamente o que ela pensa, compartilhando a opinião pessoal dela. algumas vezes eles vão para frente, eles conseguem atrair mais público e acabam mudando o perfil. Mas normalmente fica aí esse, o que a gente chama de o avaliador de charutos independente. Eu acho bacana essa postura. Eu tenho uma postura semelhante, mas eu viabilizei um financiamento através da Mr. Charuto Loja e isso é público, não tem nada de escamoteado nesse ponto. Aí a gente tem também aqui esse outro grupo que é um grupo que vamos chamar de promocionais, os que fazem propaganda. E dividi em dois, e vamos falar desse primeiro, que é o que faz isso sem tornar essa função ou esse caráter promocional público. Ele, na minha opinião, ele faz um desserviço para nós fumantes, porque o que ele faz? Ele traveste a opinião pessoal, ele traveste propaganda em opinião pessoal. Então, ele fala para a gente como se fosse uma opinião pessoal dele, na verdade não. Existe ali alguém que pagou por aquela voz. Aquela voz se presta a falar o que quem pagou quer que seja dito. Não há nada de errado nisso. Tudo bem, é um trabalho comercial, é uma propaganda. existe você como consumidor que avalie se essa propaganda te interessa ou não, se aquele produto propagandeado te interessa ou não. Mas acontece que esse pessoal é muito presente, eles não tornam público que aquilo que está sendo dito foi pago pelo fabricante do charuto, pela loja, por quem quer que seja, por quem pagou. E o YouTube tem uma ferramenta muito legal que quando você está uploading um vídeo, você só clica num quadradinho e informa que aquele vídeo é produto de uma... termo em português eu não estou sabendo dizer, mas que aquele vídeo é um vídeo pago. Em suma, é isso. Eles usam um termo mais sofisticado, mas em suma é isso. Então, quando o vídeo é veiculado, aparece no canto inferior esquerdo ali um lembrete, uma pequena notificação dizendo que aquele vídeo foi fruto de uma atividade paga. Que é... De novo eu falo, não tem nada de errado. Mas as pessoas não fazem isso. E elas colocam propagandas dentro do vídeo e alguns oferecem links dentro do vídeo que eles colocam na descrição que você clicando ali você já cai na página de venda de uma determinada loja, determinado website e ali você tem um desconto qualquer de 10, 15%, sei lá de quanto, que é uma oferta daquele específico canal que você está assistindo. E evidentemente há ali uma participação na venda, mas essa participação também não é declarada. Então eu acho esse tipo de informação meio perigosa. Eu acho que ela aposta um pouco na falta de discernimento de quem está assistindo. E isso me irrita bastante. eu acho que esse tipo de youtuber aqui no cenário americano, no europeu, eu assisto alguns canais europeus, eu nunca vi nada tão declarado como aqui. Então é evidente que existe essa artimanha rolando ali por trás dos vídeos. Mas eu acho, eu costumo chamar esse pessoal que faz isso de as damas de honra da indústria de charola. Elas chegam primeiro, todo mundo acha uma gracinha, mas eles não têm ideia do que está acontecendo e nem aproveitam o melhor da festa, o melhor do casamento que é a festa. Então é, definitivamente é um desserviço que prestam para a gente e que poderia ser muito bem evitado, poderia ser facilmente evitado esse tipo de relação meio nebulosa que existe nos vídeos. Lado a lado com essas duas categorias que eu mencionei agora, que são os independentes e os promocionais, existe uma categoria que une as duas facetas. Eles emitem opinião pessoal e recebem da indústria para manter aquele canal ou aquele website ou blog. Chamar de blog, que eles veem em formato de blog mesmo, é um website em formato de blog. Então eles, o que acontece? A grande diferença é que eles deixam absolutamente claro que um determinado vídeo ou um determinado review em texto foi pago para eles. Eles receberam para fazer aquele review pelo fabricante ou por alguma loja. Isso dá um tom de respeito a quem está assistindo. E eu gosto muito disso. Eu acho legal saber que quando eu estou lendo um review, lá embaixo vem escrito este charuto foi doado pelo fabricante ou então a fábrica deste charuto anuncia no nosso site ou então no website quando no YouTube desculpa aparece aquela notificação que o charuto foi que aquele vídeo foi pago o vídeo sobre aquele charuto foi pago por alguém. Obviamente pelo fabricante ou por alguma loja. Alguns desses vídeos têm também promoções, têm propagandas no meio do vídeo ou no início também deixando evidente que é uma relação ele paga através do lembrete ou através da descrição do vídeo através de algum link que existe na parte de texto tanto do website como na descrição do vídeo no YouTube. E às vezes a pessoa que escreveu ou o próprio apresentador do canal a pessoa que faz o review ela menciona que existe um link para compra com desconto eu participo com vendas ou não compre para ajudar o canal ou então não eu não tenho participação nenhuma eu já recebi para fazer o vídeo e essa venda é uma coisa entre você e a loja não tem nenhum tipo de relação comercial de responsabilidade em relação a essa venda. Eu gosto muito dessa postura que é uma postura que respeita as duas pontas do processo de comunicação que é o anunciante o fabricante do charuto e nós consumidores daquela informação a pessoa para atingir esse nível de respeitabilidade de credibilidade tem que agir muito sério tem que ser uma pessoa que respeita de fato as duas extremidades então respeito é mútuo e todos nós saímos beneficiados com isso o anunciante tem uma pessoa de credibilidade falando sobre o produto e nós ouvimos de uma pessoa que a gente acredita que está falando o que é de fato e é muito comum mais do que vocês imaginam que os reviews apontem aspectos negativos do charuto existe o ponto de vista pessoal do eu gosto ou não gosto que é relativo claro mas existe críticas sobre a construção sobre o envelhecimento sobre um texto oficial do charuto que não bate com algum fato por exemplo fumos envelhecidos é fácil perceber que o fumo é envelhecido ou não que a construção magnífica uma construção pela melhor mão de obra da fábrica você pega o charuto e o charuto está queimando torto então as pessoas evidenciam que quem está fazendo avaliação nessas duas plataformas tanto no youtube como no website elas tornam o público olha isso não está acontecendo elas são críticas de fato e não são apenas levantando a bola e só tentando dourar qualquer coisa e fazer ela brilhante linda maravilhosa não é por aí que a coisa acontece acontece uma relação mesmo de credibilidade de uma parte confiar na outra e eu já vi casos de algumas reações erradas erradas não mas reações um pouco grosseiras e tudo do anunciante que você não tinha direito de fazer isso e tudo e o reviewer seja em website ou no youtube tornar pública essa relação essa reclamação essa reação do fabricante dizendo olha a minha proposta não é ficar aqui louvando quem me pagou eles me pagaram para que eu faça o meu trabalho o meu trabalho é público é pública maneira que eu faço o meu trabalho que é comentar fazer um review dentro dos meus parâmetros do meu ponto de vista então eu acho que isso é uma grande conquista da pessoa que faz os reviews dos charutos e consequentemente a informação que ela nos oferece é uma informação que me convence mais talvez convença você seja uma informação mais valiosa para vocês também então sempre procure alguém que fale sobre charutos se você for buscar informação através desses benditos influencers que você saiba quem é esse influencer o que tem por trás das intenções do influencer eu sou visto como um eu não me considero um o que eu faço é falar da minha experiência e de novo eu menciono que eu tenho a loja todo mundo sabe disso está aqui aberto e a loja que me ajuda a ter condições de despender tempo despender tempo aqui gravando vídeo fazendo pesquisa e às vezes fazendo algumas coisas mais legais como os vídeos de tabacaria e vídeos de outras coisas é uma relação aberta simples e clara sem nenhum tipo de névoa cobrindo essa parte ou aquela parte está tudo colocado na mesa gostem não gostem é uma opção de cada um e eu espero estar fazendo alguma coisa útil para as pessoas o charuto está apagando porque eu estou falando demais então eu vou acendê-lo aqui o ventilador está ligado então fica difícil usar só o calor eu tenho que chegar a chama bem perto do charuto e eu estou fumando aqui um charuto da Perdomo mas é um charuto que não é um charuto de fabricação constante nem band ele tem é um charuto legal chamado de mistakes quer dizer de engano que é uma história bacana nesse charuto é um charuto que deve ter uns cinco anos que eu tenho ele eu comprei um pack eu devo estar aí com dois ou três só e é um charuto grande bom para esse tipo de papo que nós estamos tendo aqui e eu não preciso ficar prestando muita atenção nele também uma outra categoria também esse é praticamente só no youtube que é a loja que tem canal todas as lojas tem um website também e algumas tem no website o que é chamado lá de o one on one do charuto o beabá do charuto elas informam ali tudo elas dão informações sobre o mercado sobre fabricação plantio confecção de charutos envelhecimento etc e tal adicionando valor ao produto que a loja está vendendo elas acabam tendo uma são vistas com melhores com melhores olhos pelos seus potenciais clientes compradores de charutos e trazem para a gente é muito é muito importante a função da loja de colocar fazer com que os charutos cheguem até nós mas também essa informação também são informações sólidas informações muitas vezes buscadas daquelas instituições que eu mencionei eles a emprestam essas informações e tornam elas públicas de uma forma mais condensada mais resumida para quem está buscando esse tipo de informação essas lojas elas os canais delas no youtube são canais superativos são reviews alguns reviews por semana eles têm departamentos de vídeo dentro dessas lojas só para movimentar bastante levar bastante gente para o site para o e-commerce deles e venderem mais e elas crescem a cada dia as informações são legais normalmente são informações que se abstém de criticar mas são evidentemente promocionais não é não é não não existe a necessidade de informar que são comerciais porque é uma loja que está conversando com a gente é óbvio que ela está ali que aquele conteúdo tem como finalidade vender o charuto do tema daquele vídeo tem um tinha uns dois anos atrás uma loja chamada TNT igual da da dinamite TNT cigars ela tinha dois dois caras que falavam nos vídeos apresentadores vamos dizer assim eles eram eram muito divertidos os reviews deles muito barulhentos muito animado e um dois anos atrás um deles saiu abriu sua própria loja hoje ele tem um canal superativo e o outro logo depois também saiu e comprou os direitos daquele canal e era o canal que tinha mais inscritos aqui nos Estados Unidos esse canal hoje em dia quando você entra no canal do TNT você acaba chegando no canal desse segundo apresentador que hoje tem sua loja com outro nome e ele está perto de 150 mil assinantes o outro que abriu sua própria loja e tem lá o seu canal também está numa curva para cima numa ascensão incrível e também traz conteúdo muito legal muita entrevista com fabricantes muitas lives com as pessoas do mercado sejam representantes comerciais sejam pessoas envolvidas com outros aspectos do mundo do tabaco e eles crescem muito e trazem muita informação legal e também promovem muito bem os seus produtos e as suas lojas e uma outra coisa que eu queria dizer também que eu cada vez à medida que o tempo passa eu assisto menos outros canais e a razão é simples é porque eu procuro cada vez fazer mais da minha maneira e se eu assisto menos eu acho que eu me influencio menos mas eu não deixo de assistir não deixo de buscar as novidades para estar em dia também e também para não me fechar em copas achar que eu sei tudo achar que o que eu faço que a maneira que eu faço é a melhor maneira de fazer às vezes eu posso encontrar alguma coisa legal trazer meio que aprender com os outros também mas eu não assisto como eu assistia antes quando eu não tinha o projeto Mr. Charuto bom depois dessa pincelada geral em algumas fontes de informações sobre charuto sobre tabaco eu acho que seria legal eu falar um pouco do que eu acho eu já falei isso meio que disperso em vários vídeos já teve até um vídeo onde eu toquei um pouco mais nesse tema mas agora eu quero mais tocar nesse assunto mais do ponto de vista de como ou aonde a gente pode desenvolver um entendimento sobre os charutos deixa eu só dar uma puxada aqui para ele não apagar eu tenho claro para mim que o que mais importa é a maneira como eu fumo tá pensar sobre o charuto avaliar o charuto buscar alguma informação sobre o charuto também é fundamental para você comparar aquilo que você leu das informações oficiais ou de outra pessoa o que quer que seja com o que você tá sentindo você analisar você variar a sua a sua experiência talvez ter acesso a diferentes blends a diferentes versões daquele charuto a diferentes safras então você começa a ser a ser curioso e se você tem alguma preferência se você gosta de aprender se você gosta de descobrir o que que tá por trás e confrontar as informações com a sua percepção eu acho que você tá num caminho em que você vai começar a entender os charutos da sua maneira ninguém vai entender charutos sem desculpa sem buscar informação vai ser muito difícil alguém descobrir todas as informações através simplesmente da fumada do charuto então você abrir um pouco a sua atividade pra colher informações e confrontar com a sua a experiência é é fundamental tá pra mim sentir os sabores é a forma mais útil do charuto a forma mais prazerosa que eu tenho eu me importo muito pouco quando eu seguro o charuto eu me importo muito pouco o que que é aquele charuto representa dentro da indústria se é um charuto de uma marca famosa se é um charuto de mixed filler tá me interessa os sabores do charuto e eu eu acho que aquela postura mais voltada pra quem tá te vendo fumar e menos voltada pra você mesmo que está fumando vai te colocar um pouco fora do trilho de entender o charuto de entender o que que é o ato de fumar charuto tá certo tem também aquela uma uma confrontação aí que existe entre fumar charuto sozinho ou fumar socializando são situações completamente diferentes eu acho que na socialização charuto tem uma função mesmo de unir as pessoas de ter um bom papo se divertir e o que quer que seja um local público ou sentado com um amigo conversando com um grupo de amigos não interessa e sozinho você tem talvez uma oportunidade mais a sólida mais concreta de falar de falar com você mesmo de pensar sobre aquele charuto e praticar aquelas confrontações de informação que eu acabei de falar eu acho que essa possibilidade de fumar sozinho é mais enriquecedora pra você entender os charutos do que fumar socialmente apesar de que ali você pode trocar ideia com alguém e também sair de lá com uma informação que você não tinha um ponto de vista novo diferente é uma coisa que você tem que resolver o que é mais benéfico pra você uma outra coisa é confrontar duas ideias que é você fumar uma marca específica muito quase somente uma marca específica ou charutos de alguma região contra você fumar o que aparecer na sua frente tá certo no primeiro caso você vai ter oportunidade de aprofundar o seu entendimento sobre aquela marca sobre aquela região sobre um determinado fundo mas por outro lado é óbvio você vai perder a variedade de opções que são oferecidas e é uma combinação que é praticamente infinita hoje em dia principalmente no mundo dos charutos não cubanos de sabores que surgem da variedade de fumos de processamento de origens e de tudo que existe de conceito dos blenders por outro lado se você fuma de tudo que aparece você também pode se tornar um franco atirador que não vai reter tanta informação não vai processar tanta informação assim mas voltando ao outro lado da moeda você vai estar conhecendo você tem chance de conhecer quase tudo que existe no mercado desde que você tenha acesso claro que depende de onde você está existem as limitações do mercado que você tem acesso da região onde você mora mas pelo menos em termos de informação está tudo muito acessível hoje em dia você pode acessar através da internet através dos websites dos blogs que eu mencionei dos canais de youtube você pode acessar informação sobre qualquer charuto que tenha sido fabricado no mundo hoje não interessa se é um charuto fabricado na china super ali no mercado super fechado e ali fica ou um charuto cubano de alta exclusividade feito também para um evento para alguma coisa e tudo que é oferecido no mercado de charutos não cubanos eu por exemplo eu enfrento aqui uma limitação muito grande para fumar charutos cubanos também já disse em alguns vídeos eu fumo com uma certa regularidade tenho que adquirir através de amigos que vão para algum lugar que tem acesso aos charutos cubanos quando eu vou em viagem internacional normalmente eu vou para o Brasil mesmo e aí eu compro em duty free mas é bem limitado e tal e são charutos que a princípio seriam charutos originais sem nenhum tipo de problema e também compra aqui às vezes em situações não oficiais que existe aqui e aqui também existe muito charuto cubano falsificado eu sei que no Brasil é uma praga aqui também acontece isso e tem esse mesmo movimento de gente colocando foto perguntando se é original ou não e algumas pessoas sem serem convidadas dizem que não que o charuto é falsificado que não sei o que a pessoa compra um charuto cubano posta num grupo de facebook por exemplo ah meu primeiro charuto tem um engraçadinho que falar mas esse é falsificado a benda é um quadradinho não está em tal lugar eu acho bem deselegante bem a desagradável situação mas é mais ou menos um cenário bem parecido em relação aos cubanos que eu aqui enfrento essa dificuldade de fumar charutos cubanos então a minha capacidade de entender bem os charutos cubanos é limitada por essa falha que existe aqui no mercado americano em relação aos charutos cubanos uma outra possibilidade que a gente tem para entender o nosso paladar que na verdade entender de charutos para mim é entender os sabores entender o nosso palato como que ele funciona o olfato também mas uma quase apagando mas uma maneira da gente desenvolver isso e é muito usual é fumar e combinar o charuto com normalmente bebidas tem gente que combina com comidas também mas para mim não funciona e com bebidas é uma essa combinação ela sem dúvida nenhuma ela estimula mais o seu palato porque você vai estar combinando ali o álcool da bebida todos os sabores que as bebidas têm vinho cerveja whisky rum o que quer que seja você vai estar colocando você vai estar tornando ali os sabores que são oferecidos dentro do seu palato numa coisa mais sofisticada grandiosa mais cheia de possibilidades eu particularmente não vou por esse caminho eu prefiro sentir os sabores do charuto hoje aqui eu estou fumando e estou tomando café um café gelado para muita gente é uma heresia tomar café gelado aqui para a gente é muito comum e eu me adaptei muito fácil e eu sempre já disse isso também sempre tomo sem açúcar sem nada hoje está calor estou com o ventilador ligado então combina é uma situação legal eu estou fumando sem nenhuma pretensão de entender os sabores e tudo mais a minha atenção está voltada para o conteúdo do vídeo mas não faz sentido fazer um vídeo sobre charutos sem fumar então estou fumando de uma forma prazerosa descompromissária e prazerosa então mas tem gente que prefere buscar os charutos os sabores dos charutos junto com de uma bebida e isso sem dúvida nenhuma torna mais alerta o seu paladar e quando você fumar sem a bebida possivelmente o seu paladar vai estar mais aguçado vai estar mais preparado para identificar os sabores do charuto então não há nada de errado como eu disse é uma preferência que eu tenho eu não advogo contra isso você não deve fazer isso eu simplesmente prefiro fumar sem a bebida alcoólica e obviamente eu fumo e bebo bebidas alcoólicas também principalmente whisky e cerveja são as bebidas que eu mais gosto e sinto sabores ótimos às vezes dá errado também tem combinações que não funcionam e um suplanta o outro ou eu sinto um gosto que não me agrada às vezes normalmente é um amargo que não é um amargo legal para mim eu gosto dos sabores amargos às vezes fica muito forte fica muito somente quando eu tomo com cerveja quando eu fumo com cervejas muito escuras as stouts alguma coisa muito queimada tem uma cerveja polonesa que eu adoro mas com o charuto eu ainda não encontrei um charuto que seja ali compatível com aquela cerveja então eu prefiro só tomar a cerveja depois que eu tomei a cerveja se for o caso eu fumo um charuto com água ou com alguma outra bebida que case com aquele charuto mas é uma preferência e se você souber lidar souber caminhar ali entre os dois vai ser uma coisa positiva para você sim e você vai ter a oportunidade de desenvolver o seu palato e entender um pouco mais de charuto há tempos os charutos fazem parte do epicurismo eles tem um lugar certo ali naquela naquele processo de você se satisfazer através dos sabores através do seu paladar mas ele é eu acho pelo menos que ele é um dos elementos menos populares aí na cadeia de produtos que você consome numa experiência epicurista ele acho que ainda existe pelo menos eu vejo muito em pessoas próximas conversando com outras pessoas que quando chega na parte do charuto há uma certa rejeição ai é fumo é tabaco faz mal para a saúde não tem cheiro bom né ai que coisa horrorosa que cheiro ruim e tudo mais a gente ouve isso demais tá certo pessoas que a conhecem por exemplo de vinho e bebem vinhos caros vinhos bebem com com critério acham que o charuto estraga toda essa experiência e a gente pensa diferente né obviamente e a mais por outro lado o charuto é o desses elementos aí de um processo anticurista é o que vem mais angariando fãs é o que vem crescendo de uma forma exponencial cada vez mais as pessoas incorporam o charuto normalmente lá no final do processo como uma chave de ouro de todos aqueles sabores que você sentiu num aperitivo numa numa refeição depois da sobremesa uma bebida finalmente você encerra com o charuto para coroar tudo isso e essa posição de ser o elemento de coroação da da experiência eu acho muito bacana eu acho que é uma uma é o lugar devido ao charuto ele coroa muito bem ele fecha todo esse processo ainda bem que esse mercado consumidor está aumentando as ofertas de produtos de qualidade aumentam as ofertas de opções aumentam tudo e levam todo esse processo cada vez mais por uma oferecendo para a gente cada vez mais prazeres aí do ponto de vista sensorial final finalmente eu quero dizer o seguinte pra você eu acho né que pra você entrar nesse caminho de entender melhor os charutos simplifique o que você vai fazer e simplificar pra mim significa o seguinte faça o que você gosta faça do seu jeito se você gosta de fumar sozinho tomando água esse é o caminho se você acha que é legal fumar com um monte de gente num churrasco bebendo e se divertindo faça dessa forma e aí você vai entender o charuto do jeito que ele se coloca pra você é uma questão estritamente pessoal e que vai qualquer que seja a sua opção ou a sua escolha você pode desenvolver você pode entender porque o segredo pra mim tá aí é compreender o charuto consequentemente você vai entender o que está acontecendo ali fumar bons charutos não é a chave principal pra isso tá é você entender você compreender o seu charuto que é a chave eu até fumo bons charutos às vezes mas eu fumo charutos de mixed filler fumo charutos baratos fumo charutos suaves charutos fortes porque assim eu consigo perceber tudo que tudo não mas eu consigo perceber bastante coisa que é oferecida pelos charutos como um produto de consumo como um produto que me dá sabores me dá sensações uma coisa que eu sempre deixo de lado porque eu acho que esvazia o sentido de entender o charuto é tornar o charuto uma prova do meu bom gosto se é que eu tenho bom gosto se é que você tem bom gosto também então charuto não é uma representação de quem você é o charuto pode ser um hábito que você tem que algumas pessoas admiram outras pessoas acham repelente é das pessoas não depende só de você então você acaba esvaziando mesmo aquele tempo que você está fumando de significado de possibilidade de compreender para mostrar para os outros que você fuma que você fuma bons charutos e que ele está ligado à sua condição social ao seu conhecimento ao seu status social eu acho que isso colabora contra ao entendimento que os charutos são e até o verbo para mim o verbo que é usado quando você se refere a consumir charutos já começa a exemplificar a postura da pessoa então para mim o verbo é fumar quando se usa outros verbos em relação a consumir charutos eu sinto que há ali um esvaziamento do significado do charuto e há um enchimento ou um privilégio você acaba privilegiando o que os charutos representam para as outras pessoas ou para um grupo social que tem um conceito sobre o que o charuto é fumar charutos usar esse verbo fumar e da forma que eu prefiro fumar também está privilegiando um tipo de conceito é claro mas eu entendo esse conceito como sendo um conceito mais próximo do charuto um conceito que me leva a atingir o meu objetivo que é entender o charuto entender o que eles representam para mim e o que eu consigo perceber sobre o charuto então meio que respondendo aquela pergunta inicial quem entende de charutos ou o que é entender de charutos a resposta é mais ou menos que eu acabei de dizer do meu ponto de vista que pode ser interessante para alguém pode ser um achado para alguém agora pode ser uma grande bobagem esse cara está falando uma coisa que não faz o menor sentido a minha escolha é completamente diferente ótimo aproveite a sua escolha e eu tenho certeza que você vai gostar de charutos como eu gosto de charutos e como todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo também devem gostar de charutos tá legal então mais uma vez muito obrigado pela paciência que esse vídeo eu acho que ficou bem longo foi um vídeo só de ideias e de um falatório sem fim e eu espero encontrá-los em breve semana que vem não vai ter vídeo eu vou viajar e eu acho que nessa viagem eu vou conseguir fazer um vídeo sobre charutos também que vai ser um vídeo bem legal então pode ser que daqui uns 15 dias a gente tenha aí um vídeo que eu se eu fizer eu vou achar e eu acho que vai ser um vídeo muito legal de ser feito espero que o resultado seja legal para vocês também até lá e fumem bem